E a Comissão Política Regional do PICV no Fogo também denuncia a situação que considera caótica nos transportes marítimos de e para toda a região Fogo e Brava, o que ilustra, segundo Luís Nunes, uma regressão e um falhanço total deste governo em matéria de política de transporte marítimo e ao Estado de Amandono, que a Ilha do Fogo foi votada. A conferência de imprensa, diz o presidente da Comissão Política Regional do PICV, Luís Nunes, é um grito de indignação e revolta dos foguenses face à inoperância e à falta de vontade política do governo para resolver esta situação que se agrava a cada dia que passa. Desde 2017, lembra, a situação vem se deteriorando com sucessivos atrasos, irregularidades, cancelamentos, aumento exagerado dos custos, com claros prejuízos para a economia local. A falta de resposta e solução do governo liderado pelo doutor Ulisses Correia e Silva demonstra claramente o falhanço total deste governo em matéria de política de transporte marítimo e ao Estado de Amandono que a Ilha do Fogo foi votada. Nos últimos meses, a ligação marítima entre as ilhas de Santiago, Fogo Brava, importante eixo económico e de circulação de pessoas e bens, agravou-se de tal forma que tornou a situação insustentável. E prova disso foi o cancelamento da viagem do presidente da República na semana passada. Nunes concluiu que, em matéria de transportes, chegou-se ao ponto mais baixo. No momento, não é possível viajar diretamente do fogo para a praia. Quem quiser ir à capital tem que comprar duas passagens e assumir os custos da pornoita na Ilha das Flores. Isso sem contar que os produtos do fogo corem o risco de estragar na viagem. Diante deste cenário, Nunes questiona onde está o governo. O fogo reclama e exige a devida atenção e resolução do problema pelo governo, pela reguladora, no sentido do cumprimento do contrato de concessão de serviço público, pela concessionária Cabo Verde Interilhas, que lhe impõe rotas e frequências determinadas para garantir a ligação Interilhas. Onde está o governo do Dr. Ulisses Correia e Silva na defesa dos interesses do fogo e da região Fogo e Brava? Afinal, é que veio este governo? Será que quer destruir a já frágil economia da região? Acresce a grave situação dos transportes na região do fogo. A situação da falta de inertes para acabamento nas obras da construção civil em curso na ilha. São centenas de famílias que dependem direta e indiretamente de um setor que está praticamente paralisado por falta de areia, impactando negativamente no nível da pobreza e nos investimentos. O PICV solidariza-se com todos os lesados pela inação do governo, lembrando de que não basta a falta de investimentos públicos que o Executivo prometeu e não cumpriu, agora é o próprio governo a não permitir que aqueles que querem investir na ilha do fogo o façam. Conclui apelando ao governo que coloque fogo na sua agenda de prioridades e encontre rapidamente uma solução para os problemas que afligem a ilha.